Tem um trechinho aqui de muitas curvas entre Itavira e Nova Era, muitas curvinhas, muitas curvinhas, verão do morro, barreira, cora, carranco, 10 quilômetros assim, Mas, é melhor andar aqui, quem está maneiro de sair foi o João Molê Vado, conhecido como João Molê Morro, Molê Morro é muito morro, e a estrada é muito ruim, Mas, faltam péssimas condições, a gente vai muitos anos, muitos anos, É ruim demais, muito carro, muita subida, descida, muita trepidação, mas faltam péssimas condições, de Panceira, só Deus lá atrás, hein? A gente preferendo a cura aqui, tem menos carro, mas também tem umas curvinhas fechadas aqui, né? A gente pode ter uns carro sobrando, pra fazer pelo cimento, Derramaram cimento ali pouco tempo, e muitas britas, que eu venho aqui próximo, Britas ou minério, acho que é lá e brita. Estão se aproximando aí, o pessoal cortando luz, espero que dê pra passar, hein? Pista estreita, seu camarada não atravessou na pista. Parou, parando. Glória a cidade, seu camarada, seu camarada, seu camarada, seu camarada, seu camarada, seu camarada. Olha a fileira, será que o caminhão tombou ali? não passa nada, só moto caralho olha, eu to vendo ali caralho, fazer um 21 ali caramba agora vai demorar, é bucha 11 e meia da manhã olha ai a situação caramba bateu aqui na barreira e saiu arrastando aqui no meio da pista travou tudo ai é complicado essa bicha estiver pesada vai dar trabalho ninguém consegue arrastar fácil não deixa eu ver se ta aqui é vazio essa parte ai olha 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 aquele caminhão ali a bicha soltou, desengatou quinta roda quinta roda quebrou a cara dos cavalos escapou olha a quinta roda quebrada ali desengatou ainda bem que não pegou ninguém vindo aqui é bucha tem que ver esqueci de filmar lá ta demorando demais tem que voltar tem que voltar pegar esse desvio aqui beirando beirando aquele nossa tem que abrir bem aqui ela ela não passa só e que vai até e ai 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 ai pra frente passava, graças a Deus está dando tudo certo aqui, não é preocupar se eu não achar um galho de árvore aí para não rasgar o baú, mas está dando tudo certo, graças a Deus, estou quase chegando já lá do outro lado, nossa propriedade aqui, ainda graças a Deus Pegar essa, esperar esse carro passar aqui E aí A pontinha mesmo da pontinha, a certa pontinha mesmo da pontinha. Finalzinha, essa pontinha de madeira estreita aí, mas parece que a pista já está aqui. Ae, glória a Deus, aí deu certo. Ela estava bem próxima, mas bem próxima mesmo. Graças a Deus, essa é. Olha, olha o caminhão quebrado ali, quebrado não, tombado. Eita, graças a Deus. Fiquei de 11h30 até 1h30. Aí levei mais 40 minutos para chegar aqui do outro lado. Graças a Deus, deu certo. É isso aí, vida de caminhoneiro tem nessas coisas aí. Amém. Amém.